Fala, galera! Tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais uma aula no nosso canal Legal Estúdio. Meu nome é Otiniel, mais conhecido como Legal, e hoje eu quero te dar algumas dicas de como você desenvolver a sua percepção harmônica. É o famoso tocar de ouvido, porque algumas pessoas têm facilidade para tocar uma música de ouvido, pegar lá sem a partitura, sem cifra, no quesito de música popular, né? É claro que tem níveis e níveis para isso, e algumas pessoas necessitam de estar sempre olhando para a cifra, para coisas muito simples, né? Então, é comprovado cientificamente que a pessoa que toca mais livre, você pode assistir isso em vários shows, e uma pessoa que está ali tocando mais livre e tal, ela tem muito mais prazer de tocar do que alguém que está lendo uma cifra, tá? Salvo aí música erudita, ou violão clássico, que às vezes você precisa de estar lendo a partitura, tá? Então, o que eu estou falando é no quesito de música popular. Então, a primeira coisa que a gente vai falar vai ser, nesse módulo dessa aula, vai ser sobre os acordes maiores. E você sabe que existe um campo harmônico, um campo de harmonia, tá certo? E muita gente estuda campo harmônico, vou lá, primeiro grau maior, segundo grau menor, terceiro grau menor, quarto grau maior com sétima maior, o quinto grau é sol 7, o sexto grau lá menor 7, o sétimo grau menor 7, com a quinta diminuta, e tudo bem. Mas, quando chega na prática, é preciso que você entenda a estrutura, a estrutura do campo harmônico, tá? Para a grande maioria das músicas, certo? Quando você está falando de música popular, você primeiro tem que entender a localização dos acordes maiores, dentro desse campo harmônico. São três, e eles são chamados, o primeiro grau de tônica, o quarto grau de subdominante, o quinto grau de dominante. É isso. Cada um tem uma função diferente. O primeiro grau, que é chamado de tônica, ele exerce uma função, ou seja, uma sensação sonora de repouso, de conclusão. Já o acorde de quarto grau, que é chamado de subdominante, ele exerce uma função que é intermediária entre tensão e repouso. Ele está ali no meio do caminho, ele antecede, normalmente, a dominante, e é um acorde que representa tensão. Tensão. Ok? Independente do estilo musical, se você toca rock, vai usar só power chords, você também tem essa sensação. E muitas vezes as notas ou as extensões harmônicas estão na voz, estão no solo de guitarra, e a base está ali tocando acordes simples. Mas eles não deixam de ser tônica, subdominante e dominante. Você que toca samba, está lá. Você está tocando também aqui, o dom maior. Independente se você faz assim, aqui, aqui, não importa. Se é com sexta e nona, sétima e nona. O importante é você saber o seguinte, que os acordes de tônica e acordes de subdominante, eles têm, assim, maiores, são maiores com sétima maior a hora que você estende, né, as notas. Então, eles são maiores com sétima maior. E o acorde dominante, ele é maior com sétima menor, por causa de uma coisa chamada trítono, tá bom? Então, não vou estender muito sobre esse assunto, porque eu acredito que quem está começando também está interessado em saber como é que toca. Então, você tem que pegar, tá? Na segunda dica que eu vou te dar, você tem que pegar isso aqui, os acordes, e praticar em todos os tons, em todos os tons. Se você está começando, você está tendo contato agora com isso, pratique nos tons naturais e na ordem dos sustenidos para começar, certo? Que ordem dos sustenidos, tá? São acordes que têm acidentes fixos e vão ter, na armadura de clave, o famoso sustenido. O primeiro acorde que tem um sustenido é o sol maior. E, através disso, você vai encontrar a grande maioria dos tons naturais, com exceção do fá maior. Então, você tem do, que não tem acidente, sol maior, que tem um acidente, que é o fá sustenido, ré maior tem fá e do sustenido, lá maior tem fá, do e sol sustenido, certo? Com quatro acidentes, nós temos o mi maior, fá, do, sol, ré sustenido, pi maior tem cinco acidentes, fá, do, sol, ré, lá. E, depois, você vai para o fá maior, que tem um acidente, que é lá da ordem dos demônios. Na prática, vai ficar assim, vou passar rapidamente e você pode praticar isso pausadamente, certo? Eu vou ligar aqui o braço, o midi, para que você consiga visualizar. Olha só, então, aqui o primeiro acorde, dó, vou fazer bem simples e depois eu vou usar com alguns acordes que eu gosto de trabalhar. Então, dó, subdominante, fá, dominante de dó, sol, certo? Aqui, tônica. Em sol maior, sol maior. Quem que é a subdominante de sol maior? Quarto grau, dó. Quinto grau é o ré dominante. Voltei para o sol maior, certo? Agora vamos para ré maior. Ré maior aqui. Subdominante. Sol maior. Dominante. Lá maior. É só fazer o cálculo. Ré, mi, fá, sol, lá. Vai cair lá maior. Todos são acordes maiores. E ré. Depois você vai para mi maior. Mi maior. Quarto grau. Lá maior. De uma forma bem simples o si. Aqui, si maior. E volta para o mi. Então, faz isso com calma. Eu estou aqui meio que apressando as coisas, mas você pode fazer isso com calma, tá? E é importante. Então, o próximo é si maior. Subdominante de si maior é mi. Dominante de si maior é fá sustenido. Resolveu no si. Depois, o último aqui é fá maior. Si bemol maior, que é o quarto grau. Subdominante. Dó maior, que é a dominante. Dó maior, que é a dominante. Certo? Então, pratica de forma bem bacana isso aí. Agora, você tem que combinar esses acordes em forma de cadências. São quatro cadências importantes e eu vou explorar três nessa aula. A cadência plagal, quando você combina a tônica com a subdominante. Então, é o primeiro e o quarto grau. Deixar com que seu ouvido sinta a diferença entre esses dois acordes. Cadência autêntica, que é primeiro, que é a de tônica, e a de quinto grau, que é a de dominante. Então, primeiro e quinto grau, chamada de cadência autêntica. E a terceira cadência, que nós vamos explorar, é a cadência perfeita, que combina tônica, subdominante, dominante, e aí volta para a tônica. Então, aí você tem aquela coisa, início, ascensão, está lá na subdominante, dominante dá aquela sensação de tensão e cai. Cadência vem de cair, cai para um outro acorde, cai para a tônica. Eu vou dar um zoom no braço do instrumento aqui, para ficar mais fácil. E vamos praticar aqui a sequência da cadência plagal. Vou tentar fazer a grande maioria dos tons. E aqui eu já vou usar, vou estar praticando o tipo de acordes que eu gosto de estar fazendo. Então, aqui eu gosto de estar usando do sete minona, certo? E depois, Fá maior, tá? Do, e Fá, certo? Nesse caso, tá? Estou combinando, certo? Mas você que toca samba, por exemplo, gosta daqui, ó, do do, sexta e nona, assim, faz aqui, tá? Não tem problema, tá? Você que está começando, faz aqui do, não sabe fazer pestana ainda? Faz o sol maior aqui, ó. Aí, em sol maior, vai ser sol e o dó maior, certo? Aí, para os mais, quem está mais avançado, pode fazer o sol maior com sétima maior aqui, depois o dó maior com sétima maior aqui, certo? Então, é isso. Em ré maior, vai ser ré e o ré maior aqui e o sol maior, certo? Em lá maior, primeiro grau, lá maior, quarto grau, quarto grau, ré maior. Em mi maior, primeiro grau, mi maior, quarto grau, lá. Na dúvida, faz assim, ó, lá, sol, lá, sol, lá, sol, lá, sol, tá? Perfeito? Em si maior, primeiro grau, quarto grau, maior, si e mi. Bacana? Depois você vem para o Fá maior, Fá, aí, Si bemol, maior, ok? Então o ideal é que você pratique essas cadências de um outro modo, que seria a quarta dica aí, tá bom? Primeiro, marca bem os acordes de forma parada, vamos agora para a cadência autêntica, que é o primeiro e o quinto grau, que é a dominante. Então em C maior, C dominante, Sol, Sol maior com sétima, pode ser aqui também, não importa, a nota já é a dominante e a extensão aqui é a ponta do iceberg, depois você pode fazer com assim, ou assim, né? Quando você estende a sétima, você tem um acorde maior com sétima menor, tá? Muito bem. Aí, em Sol maior, Sol maior, dominante é Ré maior. Em Ré maior, Ré, dominante é Lá. Lá maior com sétima menor, ok? Em Lá maior, dominante é Mi maior. Fica assim. Ok? Em Si maior. Espera aí, desculpa, vamos fazer em Mi maior. Mi maior. Aí o dominante, Si maior, tá aqui, ó, Si maior com sétima, tá? Si maior assim também. Tá? Dependendo do seu nível musical, tem várias formas de você tocar. Tá? Ok. Próximo passo, é Si maior, Si maior, dominante. Vai ser Fá sustenido maior. Ok? Em Fá maior. Dominante. Dó maior. Certo? Vamos para a cadência perfeita. Mesma coisa. Temos aqui. Tá? O Dó. Aí você vai passar pelo Fá, o Sol, e vem pelo Dó. Certo? E aí você tem vários tons, né? Mesma coisa. Em Sol maior, Dó, subdominante, Ré, e termina no Sol. Em Ré maior. Ré. Sol maior, Lá maior, e Ré. Ok? Em Lá maior. Lá. Quarto grau é Ré. Quinto grau, Mi. Depois vem para o Lá. Em Mi maior. Mi. Lá. Mi. E Mi. Si maior. Mi. Mi. Quarto grau. Si maior. Se a gente for ver, a gente começou a aula fazendo cadência perfeita. Fá maior. Si remol maior. Dó. Maior com sétipa menor. E Fá. Certo? Muito bem. Agora, é importante que você pratique, ó. Vou dar um zoom aqui. É importante que você pratique isso pelo menos umas quatro vezes e o seu ouvido é o seu juízo. Ou seja, quando você sentir que a coisa está fazendo parte do seu, do sua memória e a tua memória muscular, aí está ficando bom. Ok? Independente do nível que você esteja. E a quarta dica é pratique a sua mão direita. Ou seja, pratique com gêneros musicais e também outras estéticas de acordes. Ok? Certo? Não vai depender do seu nível musical. Pratique a mão direita, sempre com ritmo, com tempo. Então, eu vou dar aqui duas formas que eu gosto de tocar. Vou para dois ângulos de câmera. Vou focalizar aqui também a mão direita. Vamos lá. Então, você que gosta de samba, faz aqui, ó. Sol maior. Ré. Ok? Lá maior. E maior. C. Maior. Lá maior. Certo? Então, sempre em várias estéticas e na mão direita também. Por exemplo, você praticar com arpejos em fingerstyle. Aqui, um dedilhado para você, ó. Então, olha só. Sol. Muito bem. Aí você pode praticar em outros tons, outras tonalidades, tá bom? Então, é isso. Se você se interessou de estudar ou já estuda em outras formas, gosta de harmonia, se inscreve aí, tá? Clica no canal, aí na inscrição do canal. E também deixa o seu comentário abaixo para que eu possa te ajudar. Se você falou, olha, eu fiquei com dúvida aí com relação aos acordes, aí como é que eu posso fazer eu posso fazer, a gente fornece esse material para você, independente do nível que você estiver, tá bom? Então, espero que tenha sido útil para você. Estude. Então, assim, olha, se tivesse uma quinta dica, aproveite o seu tempo, tá? Se tiver tempo ocioso ou não, aproveite o tempo para repetir as mesmas sequências, porque quanto mais você familiarizar com as sequências e aquele tom, melhor você vai se dar com a questão do repertório, né? Para você não ficar craque nisso. Bom, então, muito obrigado. Vou me despedindo aqui, roda a vinheta, valeu, tchau, tchau.